O chapéu de couro na cabeça, o gibão cobrindo o corpo. No lombo do cavalo, o vaqueiro vestido a caráter. É o sertanejo que dá um tempo na lida com o gado e diante do santo, ao som do aboio, se junta para festejar e manter uma tradição. Esta é a décima cavalgada do vaqueiro de Buriti Bravo, realizada pela Prefeitura do Município. É de grande importância a Prefeitura incentivar a cultura do município. Portanto, é o que nós estamos fazendo, valorizando a nossa cultura, dando um apoio dessa grande festa popular, que é a décima cavalgada em Buriti Bravo. Pela primeira vez, os vaqueiros se concentraram no Parque Sumarico Santos. Muitos vieram de longe. Eu sou de Poço Redondo, no estado de Sergipe. E eu acho muito importante essa festa, porque eu já passei há 10 anos, desde a primeira que eu passei, quando foi fundada a cavalgada do Buriti Bravo, que eu já participei. Logo cedo, um café da manhã regado a bolo, cuscuz, carne. Uma refeição para reforçar a energia dos vaqueiros. O parque foi tomado por crianças, adultos, idosos, homens e mulheres. Gente que todo ano tem um encontro marcado para exaltar a cultura do sertão. Gente como Serra Preta, 30 anos de profissão, 3 décadas de andanças no lombo do cavalo, para viver a emoção de vaquejar. Eu sou um amante do esporte. Deixei escritório, deixei empresa, tudo para me atualizar como vaqueiro. Sou um amante da vaqueada. A cavalgada, que é uma forma de integração entre os vaqueiros do município, também serve para aproximá-los das ações da prefeitura. Recebem capacitações que não existem e nós temos o prazer de se encontrar aqui, nesse momento que é deles. Lideranças políticas da região e do Estado participaram do evento. A cavalgada de Buriti Bravo começou há 10 anos com o movimento de vaqueiros da região. Na época, comandada por José Henrique Borges. Vaqueiro que virou político e foi presidente da Câmara dos Vereadores. Desde então, a festa foi mantida como parte das homenagens a Santo Antônio, o padroeiro do lugar, e em comemoração pelo Dia do Vaqueiro. Hoje, é parte do roteiro turístico, cultural e religioso da cidade, cujo povo é apaixonado por vaquejadas e cavalgadas. É uma festa que a gente faz com orgulho, com alegria e sem ganhar nada, somente para o bem do vaqueiro. Antes de cavalgarem pelas ruas, os vaqueiros se reuniram para celebrar a fé e a devoção. A missa do vaqueiro é parte da tradição. Enquanto o homem reza, o homem fala com Deus. Montados em seus cavalos, acompanharam a celebração. Os ritos da Santa Missa foram musicados pelo canto dos aboiadores. São cantos improvisados, repentes que traduzem a força do sertão. O tempo é de agradecimentos e pedidos a Santo Antônio, pelas graças alcançadas, pela vida e pela proteção na luta diária, nas veredas do sertão. A importância é a demonstração do povo de Deus, na fé, em Deus e em Santo Antônio. Ao final, o prefeito Cid Costa agradeceu a todos e distribuiu lírios para os participantes. O momento mais aguardado é a saída pelas ruas da cidade. Quando a Cavalgada de Buritibravo começou há 10 anos, reuniu a cerca de 300 vaqueiros. Nesta décima edição, mais de 800 cavaleiros e amazonas de Buritibravo e municípios vizinhos se juntaram nessa confraternização. E saíram pelas ruas em nome da fé e da tradição. Quem não seguiu na cavalgada pelas avenidas, acompanhou da porta de casa. A Cidana Costa é essa aí exemplar, da defenda em nós. Vamos aguardar! Depois de desfilar pelas ruas de Buritibravo, cavaleiros e amazonas retornaram ao parque, onde foi realizado um leilão de 19 cabeças de gado. Doações de políticos e fazendeiros da região. O dinheiro arrecadado no leilão foi doado à paróquia de Santo Antônio. No início da noite, houve procissão em celebração ao Padroeiro. A programação religiosa seguiu na Igreja Matriz. A Missa Campal reuniu centenas de fiéis. A noite de lua cheia era o convite para celebrar. Por isso, as comemorações continuaram na Praça de Eventos. Os pernambucanos Chico Justino e Cícero Mendes, aloiadores, repentistas conhecidos no Brasil inteiro, subiram ao palco para comandar a alegria no ritmo do sertão. A noite de Santo Antônio foi encerrada com a banda Toca do Vale de Fortaleza. Uma noite de muito forró, para não deixar ninguém parado e colocar todo mundo para dançar. Uma multidão lotou a Praça de Eventos para se despedir de Santo Antônio e dar boas-vindas a São João, na melhor festa junina da região. Animado, muita gente de fora. Está bom demais o festa. Tudo de bom, tudo maravilhoso. O prefeito Cine Costa é a nossa ideia. Prefeitura Municipal de Buriti Bravo. Compromisso com o desenvolvimento. Toca, toca, tu vai. Paralho, chucho, mais uma.